Olá, olá! Nesse vídeo eu quero te trazer os insights bem interessantes para você ler melhor. E a gente sabe da importância da leitura no desenvolvimento do ser humano, né? É uma das minhas maiores paixões que eu consegui desenvolver a partir de livros deliciosos, como Harry Potter, como Mundo de Sofia, livros que te envolvem, que te criam uma espécie de vício para você ter que terminar a narrativa, que é uma delícia. Mas quando você vai para livros mais técnicos, é um pouco mais difícil desenvolver essa paixão de querer devorar o livro todo. Então, tem formas de você ler melhor para reter os insights, os aprendizados, os ensinamentos e simplesmente não sair lendo por ler. E quando você termina ali uma obra, você não lembra mais de nada, você não tem muita clareza da aplicabilidade do que você leu. E eu me peguei durante um tempo meio que prisioneiro de uma aposta do meu próprio ego de querer ler um livro toda semana. ler 50 livros por ano, achando que o número me tornaria mais sábio ou que eu conseguiria, assim, me impressionar e impressionar outras pessoas, sei lá o que eu pensava. Mas eu já estou numa pegada de ali centenas de livros. Nesses últimos anos, eu venho mantendo essa média aí de um por semana. Mas eu me peguei me questionando, falando, porra, será que é isso mesmo? Aí eu baixei a bola uma época. Falei, não, força, vou ler o que eu quero ler. E aí diminuiu o ritmo, porque pegava uns livros maiores também, que não era difícil, nem uma semana. Mas no final do dia eu vejo que é um prazer incrível que eu tenho, que todo dia de manhã eu dedico aí, invisto pelo menos uma meia horinha, uma hora, para desenvolver um conhecimento, uma habilidade que eu preciso para aplicar no meu projeto, ou um romance para me inspirar. Eu sempre tento combinar dois livros, né? Um livro mais técnico, onde eu consiga acessar uma habilidade específica, e um outro livro que me faça rir e chorar. Eu gosto de momentos específicos, demanda um livro específico, que nem música, que nem filme, né? Depende também do seu estado de espírito. E lendo, na verdade, vendo esse resumo do livro, Como Ler Livro, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, lá no Resumo Cast, pô, eles trouxeram uma base, uma estrutura para você ler livros melhor aqui. Eu achei fenomenal. Eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu vou começar a botar isso em prática através de resumos de livros que eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Então eu queria explicar o que surgiu para mim e o porquê que isso é tão importante para você que está aí no momento de reinvenção de carreira, no momento em que você está buscando desenvolver um projeto novo, criar um negócio online em paralelo ao que você faz hoje, o estudo, o crescimento contínuo é muito importante, porque você vai sempre precisar de novas habilidades. O profissional do futuro não é aquele profissional que já conhece tudo, é aquele profissional que tem a capacidade de evoluir, de se adaptar, de adquirir novas habilidades e conhecimentos em função das mudanças que ele vivencia no contexto, porque as mudanças vão se acelerar cada vez mais, então é fundamental você desenvolver uma prática de estudo, seja através de livro, seja através de curso, seja através de podcast, seja qual for a fonte de informação, mas que você transforme essa informação em conhecimento e o do conhecimento em sabedoria, em aprendizado, e isso só levando para a execução. Por isso que é tão importante aqui você conseguir, dentro do seu ritual matinal, das suas rotinas ao longo do dia, ter um momento, nem que sejam 10 minutos para você começar, e às poucas você vai se comprometendo com um pouco mais. Mas vamos lá, vamos para a base aqui, fiz umas anotações. Então no livro ele diz que há três tipos de leitura que você pode fazer para ler melhor. Uma primeira leitura que é a sintática, que é uma leitura para você entender um pouco melhor suas ideias principais e os conceitos do livro, para saber se você dá a oportunidade daquele livro ser consumido por você, ser lido por você. É como se fosse uma leitura horizontal, escaneando o livro, então você pode ler a capa contra a capa, índice, prefácio, a estrutura, de repente a conclusão, ou você buscar um resumo, é um resumo ilustrado, tem vários canais aí que traz algumas ideias principais do livro em forma de ilustrações, ou você assistir uma entrevista com o autor sobre o livro, ou assistir um podcast dele, ou assistir um resumo, tipo no resumo cast que para livros de empreendimento, negócios, é fenomenal, eles têm análises complementares, não é só uma ilustraçãozinha rápida. Então você precisa colher informações rápidas e aí investir entre 10 minutos a 1 hora, no máximo aí para essa leitura sintática, para você entender se realmente vale a pena que seguir com aquele livro em função do desafio e da intenção que você tem por detrás daquele livro ali na sua vida, seja para adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, ou seja simplesmente para se encantar, para se entreter. Uma vez que você faça essa leitura sintética e tenha o ok, você vai para a leitura analítica, e essa leitura analítica você tem que responder 4 perguntas. A primeira é sobre o que é o livro, então você vai colher nessa leitura, que é uma leitura normal, onde você vai ler o livro inteiro, mas é importante que você entenda aqui as ideias principais, você consiga mapear bem através de mind mappings ou de anotações, ou de, no Kindle você pode também selecionar ali, sublinhar, criar seu banco de notas, marcar páginas, então é uma forma de você consolidar as ideias principais sobre o que é o livro ali. A segunda pergunta é o que está sendo dito e como, que aí você vai começar a identificar os novos conceitos que o autor propõe, e quais são as... é como se você dissecasse as ideias principais, por exemplo, tem livros como A Única Coisa, ele traz esse conceito da Única Coisa, e você disseca isso, a única coisa se aplica na produtividade, no dia, na semana, no mês, na vida, você traz análises complementares, é quando você lê o Trabalho 4 Horas por Semana, ele fala do conceito dos novos ricos, o que são os novos ricos, o que representa esse novo tipo de rico na sociedade, que é a questão de não ser rico por dinheiro, mas ser rico por liberdade, qualidade de vida, experiências. Então, são conceitos principais do livro que você vai dissecar, entender as diferentes facetas. O terceiro ponto é você entender se o que o livro fala é verdade, ou é verdade em partes, então é que é o momento de você concordar ou discordar do autor em relação ao posicionamento dele, em relação ao que ele traz. Então é que é legal você realmente ter um espírito questionador, e não simplesmente repetir, acatar ou concordar com tudo que ele fala. Eu estou lendo agora isso daqui. Esse daqui vai ser o primeiro que eu vou fazer para vocês. Estou terminando. Que é a Sutil Arte de Ligar o Fones. Então ele traz aqui, de uma maneira com bom humor, sarcástico e tal, ele critica, autoajuda pra caralho e tal, fala, porra, do positivismo, é coisa, isso só vai te atrapalhar e tal. E ele fala muito mal, entre aspas, da autoajuda, mas é um livro de autoajuda esse daqui, total. Então assim, é legal ter esse espírito questionador falando, porra, o cara está, meu irmão, criticando autoajuda, mas está criando um livro de autoajuda com uma outra roupagem. Eu estou achando o livro fenomenal. Algumas ideias são muito interessantes e não tão óbvias, assim. Não tem nada de muito novo, mas a forma como ele envelopa é bem interessante. Então é ter esse debate, como se fosse um diálogo ali com o autor e com os conceitos dele pra você ver se realmente é verdade na sua visão ou não o que ele diz, tá? E o quarto ponto é o e daí? E é você entender, beleza, mas o que eu tiro desse livro? Qual é a aplicabilidade disso na minha vida, no meu projeto, no meu contexto? Porra, isso foi relevante? De qual forma? É você entender a relevância do que você leu ali e absorveu de novos conceitos pra você aplicar. Porque quando você aplica, que realmente você digere o livro, né? Você consegue finalmente transformar aquela informação que é muito barata, né? Porra, 30 reais, sei lá, tem um livro desse aqui e às vezes é um livro, pô, é uma obra de vida, né? De anos e anos de estudo, de experiência de trabalho que o cara bota ali. Então é muito acessível, né? A informação hoje é de graça. Só que uma vez que eu trago pro meu contexto, entendendo aqui, pô, como que eu posso largar mais o foro na minha vida? Fugir de algumas prisões internas e conceitos que hoje estão me causando dor, né? E eu preciso me libertar a mais. Então quando eu trago pro meu contexto, isso vira conhecimento. Mas só quando eu aplico mesmo, eu falo, pô, beleza, o cara falou aqui sobre uma forma de você lidar com crítica. E aí quando eu recebo uma crítica, eu uso isso daqui ou adapto o que ele falou, aí sim isso torna aprendizado. Que é o que eu tô fazendo aqui com você. Quando eu tô te explicando, tentando trazer um pouco da minha percepção do que eu ouvi sobre esse resumo, sobre esse livro, do como ler livro, pode ter certeza que isso daqui é mais benéfico até pra mim do que necessariamente pra você. Porque eu tô retendo ao máximo tudo que eu tô te explicando aqui. E a terceira leitura é a leitura sinóptica. Sinótica. Não sei como é que fala. Que é uma leitura mais investigativa. Que aí você vai selecionar um tema que você queira se apropriar. Você vai identificar vários outros livros, autores, referências sobre aquele tema. Você vai ler todos esses livros seguindo os dois primeiros tipos de leitura, a sintética e a analítica. Vai fazer todo o mesmo processo. E a partir daí, você vai começar a ter a sua própria visão sobre o tema. Você vai comparar diferentes pegadas, diferentes formas que as pessoas abordam aquele tema e vai criar a sua conclusão única. E é aqui que você realmente domina o assunto. É aqui você masteriza. Demora mais tempo, né? Então tem que ser temas específicos que realmente façam sentido pra você estudar, investigar, mergulhar. E aí, a partir daí, você começa a realmente se tornar um expert naquele tema ali. Então eu achei fenomenal esses três tipos. Eu ainda fiz poucas leituras sinóticas pro meu livro, que eu tô escrevendo agora. Eu acabei fazendo isso muito sobre alta performance, sobre produtividade, sobre propósito. Eu li diversos livros olhando aí ferramentas de reinvenção. Então eu criei a minha própria pegada. Eu acho que na construção de um livro você sempre acaba fazendo isso, né? Mas a leitura sintética eu já venho aplicando bastante dessas técnicas e a leitura analítica em partes. Eu tava sentindo que muitos livros estavam passando por mim e os conceitos não estavam sendo materializados. Então eu tô fazendo um compromisso público, que eu sei que é algo bem forte quando você faz um compromisso público, o nível de motivação aumenta, de que pra cada livro que eu leia eu vou fazer anotações aqui mais estruturadas sobre os conceitos. Eu vou usar o Evernote pra me ajudar com isso e vou fazer um resumo nessa pegada aqui de até 10, 15 minutos no máximo pra trazer os principais pontos pra você. E assim vai ser uma forma de te ajudar com as suas leituras sintéticas também. despertando ou não o interesse e a relevância de ler aquele livro. E vou trazer isso daqui começando por esse, que é o que eu tô lendo agora. Então, isso daqui foi um vídeo pra explicar um pouco o conceito. Vou trazer o primeiro ali com a arte sentido de ligar o Forrest. E vamos ver se eu curto. Não vou me comprometer pra sempre, mas vou começar com os próximos livros, de repente ver alguns livros que eu já li, que eu curti muito, que eu queira rever e digerir melhor os conceitos. E aí vou tentar trazer com uma frequência legal pra vocês, de repente dois por mês, algo assim. Beleza? Então, ó, espero que tenha feito sentido. Se curtiu, compartilha esse vídeo com a galera, dá o seu like aí, manda isso pra bastante gente, porque aí nos grupos do WhatsApp, isso me ajuda a levar esse tipo de mensagem pra mais pessoas e dar visibilidade pro projeto. Se quer saber um pouco mais sobre o que eu faço, como que eu ajudo a galera a se libertar da CLT, de emitir o seu chefe com segurança e reinventar uma vida aí, ganhar dinheiro fazendo o que ama, dá uma olhada nos links da descrição, que tem um monte de formato legal aí pra te ajudar. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Boa leitura!